Vamos ver agora imagens de um acidente que aconteceu aqui em Divinópolis na MG 050 e tudo provocado por animais soltos na pista. Vamos ver! O cavalo atravessa a rodovia e anda de um lado para o outro sem rumo. Os motoristas são surpreendidos pelo animal na pista. Este caminhão freou tão bruscamente para não bater que até saiu fumaça dos pneus. A captura do animal deu muito trabalho. Enquanto o funcionário da AB Nascentes das Gerais, responsável pela rodovia, corria atrás do animal, o cavalo voltava para a pista. O dono também foi chamado às pressas para ajudar. Eu tô inteira. Perdi o dia de serviço, BO. Não sei se teve vítima, o que que teve. A gente queria ser honesto, a gente só leva chumbo hoje. Não tem jeito com um trem desse não. E não foi só o cavalo que saiu do sítio. Esta mula também ganhou a rodovia. O motociclista não conseguiu desviar e atingiu o animal. A vítima foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves. Todo proprietário de animal, ele é responsável pela sua guarda e cautela. Ou seja, ele tem que ser colocado num local onde não ofereça risco para as outras pessoas. A mula quebrou a pata e a concessionária conseguiu capturá-la. Pega o animal, faço o BO de apreensão e leva para o uniforme. Lá que é o local apropriado? É, apropriado. Lá tem veterinário. Lá que cuida tudo. Segundo o responsável pelos animais, alguém deixou a porteira do sítio aberta. Já é duas vezes aqui as abas porteiras ali para o sacanagem de noite. Nós já pôs o cadeado lá já, eles rebentam e tem um cadeado. Olha o que eles falaram, tem um outro cadeado grandão lá que perdeu a chave. O que estava lá trancado e já rebentou. Jogou o cadeado fora. Aí já é uma parte que a polícia civil vai investigar, né, qual foi a participação desse proprietário do animal e se ele realmente contribuiu ou não para o efeito, para o sinistro. O fluxo de veículos por aqui é intenso. O cavalo ficou andando pela rodovia por duas horas até que finalmente cruzou a porteira e entrou para o sítio do dono dele. Durante este tempo não houve outro acidente, mas o risco foi grande. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. O que eu sou motorista também é muito perigoso. Mas você vê, não é culpa minha. Quem estava trancado, os vagabundos, vai lá, abre a porteira para fazer sacanagem. Perigoso isso, mata a gente, se dá acidente. Isso aí já aconteceu muitas vezes, machucar a gente, matar a gente. Um tempo atrás aí estava um empresário dos mais ricos de formigo, tinha uma vaca para a pista, um carvê pegou ela e ela foi batendo a caminhonete do cara, passou dentro da caminhonete, matou o cara na hora. Pela lei, casos como este podem ser passíveis de prisão e multa. Vai depender do caso específico, no caso do abandono de animal, né, omissão da cautela. E em sendo identificado o proprietário, esse proprietário vai ser preso e vai responder um processo por essa omissão. Causando, por exemplo, um dano a um veículo. Ele pode ser responsabilizado por esse dano na esfera cível. E também, havendo a lesão, ele vai responder também culposamente pela lesão corporal ou eventualmente outro dano físico que venha a pessoa sofrer em decorrência desse animal. Bom, eu não tenho procuração alguma, não sou advogado do seu Zé Roberto aqui, mas a gente vê e percebe na fala dele, primeiro a preocupação de poder ir lá ajudar. Em algumas situações a gente sabe que normalmente o dono não aparece. Na hora do problema, da desgraça, o dono de um animal que provocou um acidente na rodovia não aparece. O seu Zé Roberto foi lá e deixou bem claro que algumas pessoas estão deixando a porteira aberta. Quer dizer, falta de consciência de alguns, né, outros preocupados, como é o caso dele. Olha, veja lá que foi lá. E, ô seu Zé Roberto, se Deus quiser vai dar tudo certo aí. E, graças a Deus, nada de grave aconteceu, não é? Nada de grave aconteceu. E, claro, tem um motociclista, né, que ficou ferido. Vamos torcer para a recuperação dele também. E, claro, do animal lá, né, que foi atingido a mula, né, coitado. Ô, gente, é complicado. Então, você que se estiver assistindo e passa pela região, está passando lá pela porteira e está deixando aberto de propósito, pelo amor de Deus, né? Pode ser que uma hora você deixe a porta, a porteira aberta, o animal vai sair e pode prejudicar alguém da sua família. Já parou para pensar nisso? Não, né, não pensa, não.